Banda Estilo de Barão, que é moral Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já não te amo mais Comecei a me tratar, de você nem quis saber Te esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece meu negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor B.S. eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta B.S. eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta Meca, mãe informática Banda estilo de barão Viva aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece meu negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor B.S. eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta B.S. eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta Meu parceiro Alex Silveira, que lhe abraça Banda estilo de barão Viva aquela loucura de mudar pra mim Sabando estilo de barão, papai Banda estilo de barão Estava louco nas amigas, na praia de Jacomã Traz as primas, colega, também traz as irmã Hoje vai rolar, eu tô embrasadão É na beira da praia, liguei o paredão Aumentei o volume, foi só pra dar pressão E pra botar no clima, as novinhas foram no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão M.F. rodados e confecções em nossa senhora da glória Banda estilo de barão É moral Estava louco nas amigas, na praia de Jacomã Traz as primas, colegas, também traz as irmã Hoje vai rolar, eu tô embrasadão É na beira da praia, liguei o paredão Aumentei o volume, foi só pra dar pressão E pra aumentar o clima, as novinhas foram no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão E no MITBS Produções, isso é banda estilo de barão Banda estilo de barão Oi rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Oi não, essa almozinha bonita ela também tem coração Aquários, molde, áureo, clube, pedra branca, feira nova, sexip Só porque virou sua res, que tanto faz e tanto fez Por ela, ela é apaixonado, olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela ser frio Ela era alguém fiel, ela nunca te tá aí Se alguém aqui não pensa, é você Rapariga não, rapariga não Oi, lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Oi não, essa almozinha bonita ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Oi, lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não, essa almozinha bonita ela também tem coração Anda estilo de barão, meu barão é moral Só porque virou sua res, que tanto faz e tanto fez Por ela, ela é apaixonado, olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela ser frio Ela era alguém fiel, ela nunca te tá aí Se alguém aqui não pensa, é você Rapariga não, rapariga não Oi, lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Oi, não é só almozinha bonita ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Oi, lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Oi, não, essa almozinha bonita ela também tem coração Manda estilo de barão, meu barão é moral Estúdio MP2 E as produções E as produções Alô, minha galera, agora 2R escurial Banda estilo de barão, meu barão é moral Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Largaram a bota, explora e também minha cela Usar trenes, bermuda, desistintos e fivela Mas quando eu vi se vaquejado e derrubo a boi Esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista e assono o modo que a valor Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ter vinte e cinco, arroba, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ter vinte e cinco, arroba, meu cavalo é testado Galera, agora só encerra esse curião, meu parceiro Romualdo e Rio Dócio Manda estilo de varão Aperta a porta, se atende, se cita a minha profissão Trocaram meu quadro de milha por qualquer carrão Largaram a bota, explora e também minha cela Usar trenes, bermuda, desistintos e fivela Mas quando eu fiz que vaquejado e derruba, foi Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, se eu não mordo o cavalo Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ter vinte e cinco, arroba, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ter vinte e cinco, arroba, meu cavalo é testado Manda estilo de varão É moral Estúdio MD2 Passei na Ana Moraes Alô pra mim, chegou o doze Alô pra mim, chegou o doze Alô pra mim, chegou o doze Sou conhecido como um beijo de papais Galera do Aras 2R, meu parceiro Romual de Rio Doce Manda estilo de varão Foi o meu pai, quem me quis assim Desmantelado e rapariqueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como um filho de doutor Foi o meu pai, quem me quis assim Desmantelado e rapariqueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como um filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, o noite, o dia No meio da putaria, o doutorzinho já me dourou Toda arrumada, com a sope do meu lado Eu sou playboy, bem afamada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doze Alô pra mim, chegou o doze Alô pra mim, chegou o doze Sou conhecido como um beijo de papais Foi o meu pai, quem me quis assim Desmantelado e rapariqueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como um filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, o noite, o dia No meio da putaria, o doutorzinho já me dourou Toda arrumada, com a sope do meu lado Eu sou playboy, bem afamada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doze Alô pra mim, chegou o doze Alô pra mim, chegou o doze Sou conhecido como um beijo de papais P.S. Produções O nome do sucesso, papai Banda estilo de varão T.T. Moral Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, o bigode esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada, nada Nem ficar aqui sentado Esperando você voltar Ouvi falar que vai se mudar daqui Quem vai levar A minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Quem vai levar A minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não vou ouvir Será que não cabiu nessa mala E também Segura Banda estilo de varão T.T. Moral Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada 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 Nem ficar aqui sentado Esperando 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 Você voltar Não vai adiantar nada Ouvi falar que vai se mudar daqui Quem vai levar Quem vai levar A minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Quem vai levar A minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala E também Banda estilo de varão Em nome Em nome de Mégala Informática Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar também Pois é quem se faz, é quem se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar Agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá te espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Te traí Eu nunca te traí Cala boca pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E confiei Onde eu errei Sua engravidar Como a culpa é milha Banda estilo de varão E parede moral Pensando bem, vocês se merecem Pois a sua história não vai acabar também Coisa que se faz, é quem se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá te espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu nunca te traí Cala boca pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E confiei Onde eu errei Sua engravidar Como a culpa é milha PS Produções O produtor do sucesso Curte-R Formática O moral de Nossa Senhora da Costa Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá afim Já tô chapado Qual é a sua? Quem te falou Foi o seu olhar Quando meu parceiro Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Eu te ganhei Novinha 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 Eu te abenço Eu te abenço Pra te beijar Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Pode pá Eu te ganhei Novinha 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 Eu te abenço De você É visitar frequente E nem a sua Dia chata Que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu Tô dando conta A Juliana Tabanguela E o Pedro Só uma pronta E o que faltava No carro Eu já que dei a conta Falando nisso Terminei O livro Que você pediu Pra eu ler E só na página 70 Eu entendi você Naquela parte Onde diz Que o amor É fogo e há de cem E a gente vê Como é que tá aí De você Faz tempo Que não ouço nada Falo um pouco A sua voz Tá tão calada Sei que agora Deve estar Impressionando Os anjos Com sua risada De você Faz tempo Que não ouço Nada Falo um pouco A sua voz Tá tão calada A rei de cima Fala alto Que eu preciso ouvir Como é que tá aí SJ Construções Meu parceiro Fala Banda Estilo de Varão Fala Falando nisso Terminei O livro Que você pediu Pra eu ler E só na página 70 Entendi você Naquela parte Onde diz Que o amor É fogo e há de cem E a gente vê Falando nisso Terminei O livro Que você pediu Pra eu ler E só na página 70 Entendi você Naquela parte Onde diz Que o amor É fogo e há de cem A gente vê Como é que tá aí De você Faz tempo Que não ouço Nada Falo um pouco A sua voz Tá tão calada Sei que agora Você está impressionando Os anjos Com sua risada De você Faz tempo Que não ouço Nada Falo um pouco A sua voz Tá tão calada Aí de cima Fala Algo Que eu preciso Ouvir Como é que tá aí De você Faz tempo Que não ouço Nada Falo um pouco A sua voz Sei que agora Deve estar impressionando Os anjos Com sua risada De você Faz tempo Que não ouço Nada Falo um pouco A sua voz Tá tão calada Aí de cima Fala Algo Que eu preciso Ouvir Como é que tá aí PS Produções Banda Estilo de Varão Banda Estilo de Varão E moral